Olá, é cada vez maior o número de delegações estrangeiras que desembarcam no Brasil para conhecer o trabalho desenvolvido no combate à pobreza e à miséria. Entre 2011 e 2014, por exemplo, o país recebeu 345 missões de 92 países. O programa Bolsa Família também foi mencionado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, como um exemplo de sucesso entre várias iniciativas de proteção social para reduzir a pobreza e a fome. E no NBR Entrevista de hoje recebemos Alain Bojanic, representante da FAO no Brasil. Alain, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado a vocês pelo convite, por estar com vocês aqui, uma honra. E para começar, a FAO completa esse ano 70 anos, né? E como é que a análise que ela faz da situação da fome no mundo atualmente? É, exatamente, são 70 anos, a FAO foi fundada em 1945, o Brasil foi o país fundador, membro da FAO, e a FAO tem uma presença no país de 1949, então é uma relação muito antiga. Esse ano de 2015, que como parte dessa celebração dos 70 anos, o tema escolhido para o Dia Mundial da Alimentação é a proteção social. Então, nós estamos tentando destacar para o mundo inteiro a importância de programas de proteção social no combate à fome, são essenciais. Temos o relatório sobre a situação da segurança alimentar do Brasil, que foi lançado no ano passado, já mostrou essa estreita relação entre programas de proteção social e o combate à fome. As pessoas têm mais renda, as pessoas podem ter uma renda para justamente aceder a uma cesta alimentar. Esse que é o grande tema. E os programas têm que estar bem enfocados para assegurar que as pessoas usem os recursos desses programas para comprar comida, para alimentar as crianças, não? É um tema que tem que ser complementado com outros, não? A proteção social é ótima, é necessária, mas tem sempre que ser complementada com outros programas para a erradicação da fome no mundo, né? O Bolsa Família é um exemplo desses programas? Sem dúvida. O Bolsa Família, nós temos uma, nessa parceria que temos de longa data com o governo brasileiro, já trouxemos muitas missões, a FAO organizou um grupo de países justamente para aprender da experiência brasileira, um grupo de trabalho que todos os anos se reúne no escritório regional que temos em Santiago do Chile, e temos países da América Latina, temos países do Caribe, que vêm para aprender do programa e também para apresentar a implementação dos próprios programas que eles têm, não? Programas de transferência de renda, já não são novos no continente, são quase todos os países têm algum tipo de programa de transferência de renda, eu diria que já é uma prática generalizada, mas o pioneiro foi o Brasil, não? O Brasil foi o primeiro que começou e agora todos os países da América Latina têm algum tipo de programa e também na África, não? Tem alguns países na África que estão experimentando, ainda estão em uma fase de começo, não? De ver como que funciona e muito disso tem a ver com a aprendizagem do caso do Brasil, não? Há um ano o Brasil saiu do mapa mundial da fome e o Bolsa Família contribuiu para isso, não contribuiu? Essencialmente, não? A situação da insegurança alimentar, de pessoas numa situação de insegurança alimentar é menos de 5%, não? Quando um país está nessa situação, sai do mapa da fome. O mapa da fome é um mapa do mundo inteiro que os países são classificados em função do nível de insegurança alimentar. Se tem mais problemas, vai estar em vermelho, daí vira laranja, os rosas, são cores. Mas o Brasil, o ano passado, virou branco, não? O que quer dizer é que não tem mais um problema estrutural, endêmico da sociedade brasileira. Então, o programa Bolsa Família foi um dos elementos críticos para que isso tinha acontecido, os programas de compras de agricultura familiar, é um outro programa muito bem sucedido, programas de merenda escolar, alimentação escolar, são chaves. Não tem país do mundo que possa sair do mapa da fome se não tem programas de alimentação escolar, porque no Brasil são 43 milhões de crianças que todos os dias recebem uma boa alimentação. Alguns podem ter algum problema, mas em termos gerais é uma boa alimentação que contribui para melhorar a saúde das crianças e o desempenho das crianças. E também, tudo isso tem que ser complementar com programas de produção, de apoio, de subsídio para a produção de alimentos, fomento à produção de alimentos. E, graças a esse tipo de programas, o Brasil passou de ser um país importador de alimentos a ser um grande exportador. Também essa é uma outra história bem sucedida. Para sair do mapa da fome, com certeza precisamos de muita proteção social, apoio aos grupos mais vulneráveis, mas também apoio à produção. Então, é uma coisa que tem que ser complementar. E os países, quando vêm conhecer o Bolsa Família e os outros programas sociais de alimentação, eles fazem adaptações nos países deles. Isso é necessário por quê? É porque o nível de renda dos países varia muito. Tem muitos países, principalmente da África, que são muito pobres, que não têm para ter grandes apoios para fazer essa transferência de renda, seja condicionada, não condicionada. Então, um tipo de adaptação é só focalizar nos grupos mais vulneráveis. Aqui no Brasil, temos a quantidade de pessoas que recebem um porcentagem alto. Se o país vai ser mais pobre, vai ter que botar menos recursos, mas vai ter que se enfocar nos grupos mais vulneráveis. Mas os programas de proteção social sempre têm que ser vistos como programas para apoiar as pessoas a progredir, a que depois elas possam se graduar e ter um bom desempenho. Então, mas esse apoio inicial é básico, é fundamental. Não podemos pensar em que as pessoas possam sair da pobreza, possam sair da fome sem um apoio do governo. E o que desperta a curiosidade de tantos países virem para o Brasil para conhecer os programas sociais como o Bolsa Família? Porque você fala com muitas pessoas que antes passavam fome e de repente elas já estão num outro patamar. Já com outro tipo de atividade, muitos deles viraram até empreendedores, num pequeno negócio. Então, como que ter uma grande quantidade de pessoas nessa situação de insegurança alimentar, depois de alguns anos temos uma porcentagem muito baixa. Então, a queda foi chave, e isso chama muito a atenção. Temos que lembrar que há 10 anos a porcentagem de pessoas sem insegurança alimentar no Brasil era de mais de 13%. E agora temos menos de 3%, 2% da população. Então, essa queda chama muito a atenção. E agora, Alain, os novos objetivos de desenvolvimento sustentável prevê a erradicação total da fome nos próximos 15 anos. Quais são os principais desafios para alcançar essa meta? O mundo consegue alcançar essa meta? Nós, na FAO, acreditamos que pode, que é uma meta realista, complicada. Temos grandes cargalos, temos grandes desafios, principalmente na África. As necessidades das pessoas carentes são muito grandes. Então, porque muitas vezes não é só a questão alimentar, temos que ver também a questão da educação, a questão da saúde, que são coisas que estão estreitamente relacionadas. Então, para isso, são programas bem abrangentes, programas de dar capacidade aos países, e aos pobres dos países, para que também eles possam encontrar formas de ter uma melhor renda, novas oportunidades. Então, a geração de oportunidades é parte também desse processo de desenvolvimento. Mas vamos precisar de muita cooperação internacional, muita solidariedade. Vamos precisar de nos focalizar nos países onde estão os maiores problemas, como são esses países da África Subsahariana, Tchad, Penin, Nigéria, Somalia, Afganistã, são países que estão com grandes problemas de insegurança alimentar. E, portanto, o mundo tem que transmitir essas boas práticas. O mundo está na obrigação também de fazer uma boa contribuição em termos financeiros para que os países que estão com esses problemas possam sair do mapa da fome e também erradicar a pobreza. O esforço é realmente grande, mas eu acho que já o mundo encontrou como pode ser feito, o que precisa agora é a vontade política, o que precisa agora é o compromisso e muita solidariedade internacional. E o Brasil pode colaborar nessa meta, no cumprimento dessa meta, não pode? Está colaborando, o Brasil já é uma referência. No Brasil, eu falei que temos grupos de trabalho para estudar a experiência brasileira, em termos de transferência de renda, proteção social, programas não contributivos de proteção social. Então, essa experiência tem que estar ainda mais disponibilizada e, com certeza, também ter a contribuição financeira. Precisamos de botar recursos para fazer que as missões que vêm para o Brasil, para olhar o caso, depois possam ter a capacidade nos países para fazer isso acontecer. Ótimo, Alan. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Não sou eu que agradeço. Obrigado por convidar a eu participar e falar desse grande tema que é a erradicação da fome no mundo e os programas de proteção social. Muito obrigada. Outras informações no site da FAO. Para rever essa entrevista, basta entrar no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.